O rebote fica ainda com o tricolor, aí o coelho, foi rápido, foi ligeiro, encaro o olivinha, tiro pra 3 e gol! Miller! No fundo o coelhinho, organizando a jogada, 10 segundos agora pro tiro, passe pro perímetro, vem o tiro pra 3 e gol! Miller! Bota lá dentro e tem virada no São Paulo, 2 segundos, vem o tiro! Marquinho! Vamos pra 3, não cai a bola dele, o tapinha no rebote, Simer, bota lá dentro, na verdade o Ansalonio, né, que tá na quadra. Vamos entrar nos 60 segundos definitivos, Bennett, prende a bola, espera a movimentação do tiro do São Paulo, deixa de lado, vem o tiro pra 3 e gol! Miller! Miller! Miller!